E eu queria deixar uma mensagem, o Senhor ama o nosso serviço. Por muitas vezes, eu olhei para Marta com olhares de julgamento. Marta, eu te peço perdão, porque o lugar do serviço é um lugar de adoração também a Jesus. Inscreva-se em nosso canal e receba trechos de pregações poderosas todos os dias. A Betânia fala de três pessoas que para nós representam algo muito importante. Fala o seguinte, fala de a primeira, eu queria falar sobre ela primeiro. É engraçado que eles estavam fazendo um jantar em homenagem a Jesus. E é lindo que quando você vai colocar Jesus na sua casa, num lugar de honra, cada um na sua família vai fazer algo diferente. Lá em casa, é engraçado que quando a gente quer honrar alguém, eu ajo de uma maneira muito peculiar minha. Eu gosto de presentear, eu gosto de agradar a pessoa, dar algo que ela gosta. O Telmo, ele gosta de conversar, de contar testemunhos. E a Bela gosta de desenhar. Então, quando a gente quer honrar alguém, quando de alguma forma algo acontece, para honrar, homenagear a nossa casa, cada um se revela de um jeito. Cada um na sua vida, na sua casa, se revela de um jeito. E é tão incrível que eu queria começar falando sobre Marta. Eu não sei se vocês ouviram, a gente canta essa música aqui, aquela Como Maria, que estava aos seus pés e disseste A ela, essa é a boa parte Que nunca, que nunca será tirada Como Maria Eu já vi uns memes de Marta olhando para Maria, assim Que não fizeram música para Marta Mas eu queria falar algo que a primeira pessoa que vem é Marta Servia E na hora que eu fui montar essa palavra dentro de mim, eu falei Ah, eu não vou fazer questão de pegar João XII E trazer a sequência de João XII Para ministrar Porque eu acho que a adoração é em primeiro lugar Eu acho que, eu vou botar, eu vou mesmo fazer a minha Eu vou botar Maria, como aquela que se entrega em primeiro lugar Mas o Senhor Jesus me constrangeu tanto Quando Ele disse, eu vim para servir Eu vim para me entregar Eu vim para salvar a vida de muitos E falando para mulheres A gente sabe o que é servir Nós sabemos, muitas vezes, servir a nossa casa, a nossa família A Vitória comentou comigo, não sei onde é que ela está Ela está por aí, eu acho Está lá atrás Ela está falando Mãe, tem que fazer tudo, né? Eu falei, é Apesar que o Marco ajuda muito, gente Ela está impressionada, ele ajuda muito ela Mas, ela falou assim Mas tem coisas que é da responsabilidade dela E eu falei, filha Eu falei para os dois, né? Eu falei, tu e o Marco vão descobrir Que as roupas não saem de madrugada Do cesto de roupa suja E elas se dobram sozinhas no meio do caminho E se passam e entram nas gavetas Vocês vão descobrir que Vai precisar de lavar De passar De um novo processo Só que a gente, às vezes, olha para o serviço Não como um lugar de honrar a Jesus Mas eu quero dizer para você Que poucas coisas na sua vida honram mais a Deus Do que o serviço que você faz Uma mesa que você coloca Família que você cuida Sabe? E por que que a gente tem horror a serviço? Por que que a gente foge do serviço? Primeiro, o inimigo sabe Que quando nós temos um coração de servo Nós nos parecemos muito mais Com Jesus Ele veio para servir E ele ainda disse Que o maior É aquele que serve Tem um versículo que eu não peguei ali Mas eu achei tão lindo Jesus perguntando assim Olha Aos convidados de uma mesa Que estão sentados Nesse mundo Para esse mundo Quem é o maior? Aquele que está sentado à mesa Sendo servido Ou aquele que serve No nosso mundo Pode ser que O maior sejam Aqueles sentados Que tem alguém para servir Mas aos olhos de Jesus E no reino de Deus O maior é o que está servindo Se você tivesse a oportunidade De dar a última aula Se você é professora Ou se você pudesse dizer A última palavra Para toda a sua família O seu último jantar Como a gente viu A Dev Tyrus Tendo o último momento Eu falei Que privilégio ela teve O momento de instruir Toda a casa Sabia que ia morrer Sabia que o Senhor Ia levar E ela instruiu Toda a família Se você não sabe Quem é a Dev Tyrus Esposa do Larry Que ministrou aqui Também ministrou No casamento Da Vitória Eu acho que No Instagram da Dev Tem esse vídeo Assista Ela dando as últimas Instruções Para a família dela Ela Você imagina Que a última instrução Eu acho que Eu pensaria em tudo Que era muito mais importante Deixar E A Bíblia diz Que no último jantar Que Jesus teve Com os discípulos Ele não falou em servir Mas ele serviu E eu queria deixar Uma mensagem O Senhor ama O nosso serviço Por muitas vezes Eu olhei pra Marta Com olhares de julgamento Marta eu te peço perdão Porque o lugar do serviço É um lugar de adoração Também a Jesus É um lugar de servi-lo E eu sempre E eu lembro que quando Eu me converti Em 2002 Mas Houve uma construção Eu sempre falo isso Em 2005 Eu vivi um tempo De muita fome Da presença de Deus Foi algo Foi um ano Que despertou pra mim Eu ficar Horas no chão Orando E recebendo direções De Deus pra minha vida E eu acredito Que aquelas horas Que eu ficava no chão Chorando na minha sala Enquanto A Vitória tinha um aninho Dormia Eu acredito que Era Deus me curando Me limpando Me transformando Coisas que eu não vou entender nunca Só na eternidade Mas eu lembro que Eu tinha tanta guerra Porque eu queria ficar naquele lugar E o Senhor dizia assim Mas agora você precisa trocar a fralda Agora você precisa lavar uma louça Agora você precisa limpar a casa Agora você precisa se arrumar E servir alguém E ajudar alguém Mas eu pensava Ah, isso tá atrapalhando a minha adoração Eu quero dizer pra você Que quando você faz janta Pra sua família Jantar Quando você faz comidas Quando você cuida Do seu filho É adoração a Deus Você tá servindo a Jesus No final do dia Na mesa esperando você servir Até naquela panela Que demora Sai a sujeira Que você enche de água E coloca lá no tanque Pra lavar depois Sabe Um dia eu tava Eu fiz uma polenta Que eu aprendi Com as italianas do Treviso Uma vez uma italiana Lá no Treviso Uma senhora Eu falei Ai meu marido ama polenta Mas eu não sei fazer Ela disse Vem cá minha filha Que eu vou te ensinar Ei bom Você vai ser uma boa polenteira E ela me ensinou O ponto da polenta A forma de fazer a polenta E eu posso dizer Que ao redor de mim Eu sou de uma das melhores Polenteiras que existe A minha polenta É muito Só perdia Pra duas pessoas Muito especiais Que não estão mais aqui Mas Ela é muito boa E E eu lembro E assim Glória a Deus Que as mulheres mais velhas Se levantem Pra ensinar as mais novas Gente A gente precisa de vocês A gente precisa aprender Aquele chá Que cura a dor no estômago Eu sou cura a dor no pé Cura a dor de tudo Não falhem Mulheres mais velhas Não Quem aqui tem mais de 50 anos Levanta a mão Agora vai Ai Jesus Ó Escute Nós precisamos de vocês Eu já estou quase entrando Eu estou me fazendo bem de louca Eu tenho 46 Nós precisamos de vocês Deixa eu Porque ainda posso Mas aqui É sério Aquelas Sabe aqueles livros De receita de família Todo sujo Gente Aquilo é riqueza Você vê uma nova Uma jovem casada Ou alguém que está começando Com um filho pequeno Por favor Eu preciso de você Tem uma mulher mais velha Do seu lado Fala que você precisa dela Diga pra ela Não se cale Não tenha vergonha Eu preciso de você Eu preciso aprender Com você Cuidado Marta é importante Marta É aquela Que amarra Todas as pontas Já vou dizer Quem é Marta No rolê Quer conhecer Marta No rolê Conhecer Está todo mundo lá Ninguém pensa Ai o bolo A vela Ai pra acender a vela Marta já pensou em tudo Está aqui Ela é aquela Que ela amarra Todas as pontas A gente vai pra lá Mas será que alguém Pensou em um copo Descartável Ai se eu levar Um cafezinho Quentinho Ai será que eles pensaram Que a gente pode fazer um chá Vou levar uma chaleira Elétrica Pra tentar Marta Que bom que você Lembra das coisas E ai Agora é adoração Não agora é Lázaro Porque quando Deus quebra Ele faz direitinho Lázaro É o que a gente viu hoje aqui Um câncer sumiu Você parou pra pensar Que o Senhor fechou A sepultura De uma moça jovem Nós temos Lázaros Na nossa vida Lugares que Ninguém tem resposta Só Deus Inclusive As pessoas ao nosso redor Vão dizer assim pra nós Ai já cheira mal Desiste Aquela ali Ai Porque é muito engraçado As vezes acontece que Fulano sabe Da história do Beltrano Chega aqui Sabe quem está indo lá na igreja Quem é fulana Uma fala assim Ai Eu já vi tanto Lázaro Nesse ai Eu já vi tanta gente Dizendo assim Ai E dizendo assim Nossa O que Deus fez Lázaro O Senhor ama Os nossos lugares Que os homens Não tem respostas Mas ele tem E eu quero te encorajar A não viver mais uma vida Sem Lázaros A sua mesa Eu vou te dar uma instrução Muito importante Na sua casa Conte os milagres de Deus No seu almoço No jantar No café da manhã Sabe o que Deus fez? Quem é avó Faz com os netos Com os filhos Quem é mãe Faz com os filhos pequenos Conta as tuas experiências Com Deus É tão lindo Porque lá em casa A Isabela Ela tem um temperamento Assim mais forte E ela não chora Com muita facilidade Ela não se emociona Com muita facilidade Até a gente pensa Que ela não está Nem absorvendo nada Outro dia Contei um testemunho E ela Mãe Aqui dentro Aconteceu algo E eu fiquei assim De onde ela veio Com esse vocabulário? Mãe Eu senti Até essa semana A noite Ela chorou Porque ela estava Sentindo falta da vitória E ela disse assim Para mim Gente, achei tão lindo Ela assim Mãe, eu agradeço A Deus todo dia Por eu ter uma mãe Que se importa comigo E que diz assim Eu te entendo Porque eu aprendi A dizer assim Para ela Não chora Vai passar Eu aprendi a dizer assim Filha, eu te entendo Vem com a mãe Pode chorar no meu colo Eu te entendo A tua dor é legítima Não minimize a dor Traz legitimidade Para a sua casa Comece a testemunhar Olha, Deus já fez isso Olha, Deus já curou o fulano Olha o que Deus fez na minha vida Traga Lázaro para a mesa Lázaro, Jesus ri Quando vê ele E diz assim Ah, era para estar morto Mas ele está aqui Vivinho na minha frente Quem aqui é Lázaro? Eu sou um Lázaro Gente, eu sou um Lázaro Essa igreja é um Lázaro Quatro dias Sem nenhuma possibilidade E o Senhor bradou Lázaro Vem Para fora Tenha testemunhos Lázaro é aquilo que era Para ter ido embora Mas o Senhor permitiu Que ficasse É alegria Ela é esperança Sabe? E quando outras situações Ruins vierem Lázaro aponta Para uma esperança De um futuro Ai, Lázaro Lázaro Não, eu não vou me desesperar Olha o que o Senhor fez Eu não vou me desesperar Olha o que o Senhor está fazendo Eu te abençoo Com Lázaros Na tua vida Eu te abençoo Com testemunhos Com graça Eu te abençoo Para que você Não esconda Mas que você Publique Para que você fale Para que você Diga bem alto Ele me ressuscitou Ele ressuscitou Meu casamento A minha casa A minha família Por isso que eu me assento A mesa Ninguém mais tinha Resposta para mim Os diagnósticos Eram os piores As pessoas olhavam E balançavam a cabeça Mas um dia Aquele que pode dar a vida É o Rei dos Reis O Senhor dos Senhores Ressuscitou E trouxe a vida Outra vez E se tem algum Lázaro Que está aqui Há quatro dias E que as pessoas Dizem Ei Já cheira mal Não mexe mais com isso O Senhor vai dar Uma ordem hoje Para ressuscitar Lázaros aqui Na sua vida Na sua casa Eu declaro Que casamentos Que já eram Para estar acabados O Senhor está Ressuscitando Lázaro Aqui é uma unção Também de cura Relacionamentos Os curas físicas Aqui Até aquela pessoa Que você diz assim Essa já desisti Jamais Tem alguém assim? Levanta a mão Quem tem alguém assim? Eu tenho É o teu Lázaro E eu declaro Uma realidade nos pés De Jesus Muito linda Maria é aquela Que se derrama E eu queria falar Para você Que aquilo que você Vai construir com Deus Às vezes não vai ser Exposto na mesa Vai estar entre Os lugares escondidos Das cadeiras E dos pés da mesa A construção Do seu relacionamento Com Deus Não é algo Que você faz Publicamente Mas que você faz Com Jesus Segunda-feira A gente ficou sozinha Em casa Só eu e a Bela E ela chegou Acho que você Alguém Não sei quem me segue Viu ela cantando No carro uma música E chegou em casa Ela disse Mãe eu quero botar louvor No Youtube Ela botou Botou bem alto Meu louvor Ela ficou olhando Para a tela Ali do E a minha casa Encheu De um bom perfume De Cristo Daqui a pouco Eu estava esquentando O jantar Falando em línguas Ela estava paradinha Prestando atenção No que Deus Estava falando Você não tem noção Do poder da adoração De você adorar A Deus Na sua casa E eu quero Trazer a adoração Para o ambiente Também quando Tudo está dando errado Eu não sei se você Já passou por uma Experiência assim Quando tudo está dando Errado Você para Para adorar A Deus Como eu falei aqui A Bíblia diz que Paulo e Silas Estavam presos Quando eles começaram a adorar As cadeias se romperam Existem algumas guerras Que você vai vencer Ungindo os pés De Jesus Na adoração E eu queria dar Pelo menos Três dicas De como você Faz isso Uma das coisas Uma das coisas que Maria Primeiro Que me chama atenção Ela tem uma entrega Única Segundo Ela é incomum Ela não fez nada Parecido com ninguém E ela amava ser Incomum E terceiro Ela tinha Um amor Incondicional Por Jesus Eu te abençoo Para que você Na adoração Você se entregue A Ele de todo o coração Que na sua casa Você bota Botar louvores E você adora O Senhor Que a presença de Deus Invada a sua casa E a sua família Que você não tenha Falta de perfume De alabastro De coisas Para entregar a Ele Amém Amém